Hoje no Cada Casa Um Caos a gente vai saber mais sobre um pota vocal de uma banda espetacular, Mike Patton, vocal do Fênon Moro. Dando uma geral, o Mike Patton nasceu na Califórnia dia 27 de janeiro de 68, foi um garoto de boa, trabalhava numa loja de disco pra pagar o seguro de um carro velho, sempre tirava notas acima da média, chegou a entrar na faculdade pra cursar literatura, mas desencanou pra se dedicar total à música. Ele disse que a maioria dos seus miguinhos que faziam literatura queriam ser professor, ele não. O Patton queria ser escritor. Ele escrevia contos, mas disse que era super difícil viver dessa profissão e que ganhar dinheiro com rock é muito mais fácil. Pra ele é, né? Tocou no Mr. Bungle e apavorou no Fênon Moro. O Corey Taylor disse que sempre foi fã do cara, mais do que isso, né? O vocalista do Sleep Not disse que tentou se matar aos 19 anos e quando ele voltou do hospital e ligou a rádio, tava rolando o Epic do Fênon Moro. Foi aí que ele descobriu que queria fazer assim pra sempre. Outras bandas que amam o Fênon Moro é o Metallica, Incubus, Limbis, que pira neles, o Korn, né? Inclusive o Jonathan Davis, o vocalista, né? Que a gente já falou por aqui no Cada Casa Um Caos, chamou o Mike Borden no Fênon Moro pra tocar no Korn. O grande álbum não só do Fênon Moro, mas assim, dos anos 90, foi o The Real Thing. Depois disso eles lançaram outros discos, né? A banda vai e volta sempre. O Patton fez vários projetos paralelos, foi considerado um dos mais versáteis vocalistas do mundo. Ele sempre pirou em Elton John, tanto pelo talento vocal como também com o pianista. Patton é o carisma em pessoa, né? Ele é aquilo, é o frontman, assim, de primeira, super versátil, compositor dos bons, parece ser super gente boa e querido por uma galera, porém, ele tem um lado, assim, super fetichista. Um dos seus projetos foi o Love Age, que é uma banda de trip-hop. O único álbum lançado foi o Music To Make Love To Your Old Lady Bye, que é de 2001. E tem como tema principal o sexo e todos os tabus e fantasias que dá pra você alcançar e vários outros que não dá pra chegar. Ele fez várias trilhas de cinema, inclusive a música Perfect Twist, do Curta Perfect Place. A letra é sobre um tipo de ritual sádico, pesadaço, assim. O Fenelmore também fez o polêmico vídeo em VHS Macumba, né? Que é um catadão de cenas, assim, bizarríssimas, todas escolhidas pelo Patton. Tem ritual de missa negra, é muito freak. Tem coprofagia, né? Que é comer a taboço do outro, a bamé, o excremento alheio. Tem muito BBSM, que é resumidamente o sádio e o mazo. Tem cena de afogamento. Ah, enfim, é muito freak. Só pra você ter uma noção, essa fita VHS foi enviada pro João Gordo e pro Max. E até hoje, assim, eles acharam super pesado. Até eles acharam super pesado. Além disso, já rolaram várias histórias dele com xixi. Alguma delas, né? Teve uma vez num show aqui no Brasil que o Patton tirou a calça, deitou no chão e mijou na própria barriga. Outra durante um show do Tomahawk, ele sacou a piroca pra fora e fez xixi na cabeça de um segurança. Depois ele falou que era um membro sexual desborraça, que enzorrava a água. O segurança falou que não, foi xixi mesmo. Qualquer versão que seja, né, dessa história, é bizarro do mesmo jeito. O Mike Bord, em batalha do Fenomore, falou que ele é maníaco e imprevisível. Não só pra essas coisas de xixite. Ele contou que num show em Portugal, o Patton falou em português, eu quero xixi. Na sequência, jogou uma garrafa com urina de uma fã na própria cabeça. É um pacotão de coisa louca, assim. Também teve uma tour com o Guns, né, que o Patton disse que essa turnê tava muito entedião disso. Então ele resolveu marcar território no teleprompter do X-Rose. Além desse xixi, que ele também mandou um barroso no secador de cabelo dele. Olha, várias outras coisas assim que são muito trash. Outra coisa que ele curte é o voyeurismo. Tanto que um dos seus projetos é o Peppington, que significa basicamente olhar alguém escondido transando. Um potaço desse projeto chama We're Not Alone, que é bem legal pra apunha saber. Bom, a gente sabe que o fetiche é um objeto real ou fantasiado, né, que provoca a satisfação sexual na pessoa. Mas qual é a explicação da psicanálise pro sujeito ter tesão no objeto, fetiche? Ou, dizendo melhor, o que é o fetichismo? É uma patologia? Pra responder isso, vamos ver nosso querido psicólogo, psicanalista e mestre de psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário! Olá, Luca! Um grande beijo pra você e pra essa turma que te acompanha. Hoje nós temos o Mike Patton e a sua pergunta é sobre o fetichismo. Vou contar uma historinha pra vocês. Há muito tempo atrás eu conheci na natação um rapaz que me confessou o seu fetiche. Ele se sentia atraído por mulheres que tivessem uma pinta escura e visível. E as mulheres que ele buscava não tinham que ter essa pinta preta. O fetiche é um pouco isso. Consiste em alguém se sentir atraído por uma parte do corpo, um aspecto do corpo ou por um objeto que estimula e aumenta a excitação sexual. O objeto fetiche pode ser variado. Pés, nariz, cabelo, salto alto, objeto de couro, caps, bonés, arma, uso de uniformes, barba e, como no exemplo real que citei, pintas pretas. Mas como a psicanálise explica o fetichismo? Bom, pessoal, isso é um tema de difícil explicação. Eu vou tentar suavizar o máximo possível pra que vocês compreendam. O problema todo começa na infância. De acordo com Freud, tanto para os meninos como para as meninas, a percepção das diferenças sexuais anatômicas entre os seres é um processo lento e gradual. A criança ainda muito pequena parte do princípio que a presença do pipizinho é universal, ou seja, que tanto as meninas como os meninos possuem um pênis. Quando eles começam a se dar conta das diferenças sexuais anatômicas entre os seres, uma fase muito difícil se descortina. Eles são tomados pela angústia de castração, que é o temor de perder o pipizinho. E, no caso das meninas, o temor de um pipizinho não crescer. Para o fetichista, a angústia de castração é tão, tão intensa que ele faz a seguinte maracutaia dentro dele. Um lado do ego nega a castração e acredita que todos os seres, inclusive as mulheres, têm um pênis. Mas o outro lado do ego reconhece a ausência de pênis nas mulheres. Para aplacar o terror do lado do ego que reconhece a ausência do pênis, o fetiche aparece como um símbolo, vai como uma imagem de um santo protetor que vai aplacar esse medo da castração e que serve de proteção contra ela. Além disso, ele evita se tornar um homossexual, pois, dotando as mulheres de um pênis fetiche, as torna toleráveis enquanto objeto sexual. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Um grande beijo para vocês todos. Eu faço isso muito, com Faith Namor e Mr. Bungle. Eu acho que, ok, essa música parece como um grande, fato, um homem que está passando na rua, bebendo Guaraná, então ele põe um cachorro no rosto, e então ele vomita para uma mulher velha, se sentindo no pênis. Eu quero dizer, você pensa de coisas assim, e então você escreve uma música. Obrigada demais por você assistir até aqui, e se curtiu, por favor, compartilha, manda aí para quem você quiser por WhatsApp, manda o link, comenta aqui, que eu leio todos os comentários, eu acho muito legal, porque o Zé vai animando a gente a fazer cada vez mais vídeos, e óbvio, manda aí a sua sugestão, porque a maioria dos artistas eu faço aqui em cima do que vocês estão pedindo, beleza? Valeu demais, até a próxima, hein?